Caixa de som NEOX preta com controle de volume, baixa distorção e alta performance. Alto-falantes com proteção magnética. Este produto é protegido magneticamente. Esta característica é muito importante para o usuário, pois previne os efeitos magnéticos causados pelo ímã dos alto-falantes que podem afetar a qualidade do seu monitor. Conexão via porta USB 2.0 e 1.5W de potência RMS. Terno Cruz Channel